O BG começa repercutindo crimes contra a vida na região. No Vale do Rio Doce, um homem que morava no Rio de Janeiro, ele foi morto a facadas na região central de Inhapim. De acordo com a Polícia Militar, a motivação do homicídio está ligada a um desentendimento. Ronerson Pinheiro tem os detalhes pra gente. Já começa falando da violência. Cadê o Ronerson? Bom dia pra você, Ronerson. É isso mesmo, Nico. Bom dia pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse crime, Nico, aconteceu na Praça Lindolfo Barbosa Vieira, no centro de Inhapim, na madrugada desta segunda-feira. De acordo com informações da Polícia, um desentendimento entre o autor e a vítima teria motivado o crime. O autor, a vítima que estava acompanhando a sua esposa durante a votação eleitoral, se desentendeu ali, mas a princípio os dois estariam tranquilos. Cada um foi pra sua casa. A vítima continuou junto da esposa e o autor foi pra sua residência. Mas ele voltou armado com uma faca. Encontrou a vítima próximo ao estádio de futebol quando atacou. A vítima conseguiu fugir, mas infelizmente veio a óbito no caminho pro hospital. A esposa da vítima ligou pra polícia, que conseguiu rapidamente fazer diligências na região e prendeu o autor do ataque, que já tem passagens pela polícia. A faca utilizada no crime não foi encontrada. O corpo dele foi encaminhado pro IML de Caratinga e o autor, pra delegacia de polícia, também de Caratinga. É com você. Obrigado.